Olá, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde, vejo o principal está aqui de hoje do NTV 2ª edição. É jovem que encontrada a ferida em Camaragibe, vai para o hospital da instauração e ainda não tem data para alta. E também 200 alunos ganham medalhas nas universidades brasileiras de matemática. E também você vai ver imagem de um hospital que está sem preestrutura, os pacientes reclamam muito. Essas eram as notícias agora no NTV 2ª edição, que já está no ar. Olá, muito boa tarde, boa tarde, você agora está nos acompanhando aqui no canal Jornalismo Henrique. Estreia agora o NTV 2ª edição aqui no canal Jornalismo Henrique. Se você não é inscrito, escreva agora no youtube.com.br.jornalismo Henrique, fica aqui muito bem informado. Também curta a nossa página no youtube.com.br.jornalismo Henrique. Vamos agora para a notícia, porque uma jovem de 19 anos que foi encontrada ferida lá em Camaragibe, foi para o hospital da instauração, mas até agora não tem previsão de alta. A vítima é Natália Beatriz Diniz de Melo, de 19 anos. A irmã de Natália prefere não mostrar o rosto. Disse que na sexta-feira passada, a jovem estava com uma amiga na porta de um curso técnico, na avenida Elisa Cabral, em Camaragibe, e foi abordada por um homem oferecendo emprego. Ela disse que o cara parou e disse, oi, estamos precisando de uma pessoa como você em uma academia. Ela perguntou, que academia? Lá da prefeitura de Camaragibe. A amiga perguntou, tem para mim lá? Não, só tem para ela, porque só o perfil que ela é. E não queremos nenhuma tatuagem. Aí ela fez, onde é? Eu vou com você agora. A amiga fez, não. A gente vai ter aula agora, deixa para outro dia. Então você pode ir amanhã? Ela perguntou. Ela disse sim. Às 10 horas, eu te espero lá de frente à prefeitura. Natália foi encontrada no local conhecido como Mata do Céu Azul, no bairro do Timbi. Estava com queimaduras e lesões em várias partes do corpo e um corte profundo no pescoço. Está internada no Hospital da Restauração, em estado grave. Toda cortada, os braços, queimada na barriga, as pernas, toda roxa, muito ferida, muito mesmo. Aqui no tórax, a gente vai fazer uma cirurgia na cabeça. Teve um derrame do lado direito. E olha, gente, pacientes gravaram imagens de um hospital lá no Iplicep, que não tem infraestrutura para suportar todos os pacientes. Os pacientes reclamaram muito. Quem gravou as imagens foi um paciente de lá do hospital e enviou para o nosso WhatsApp. Acompanhe. Nossa entrada no Hospital dos Servidores não foi autorizada. A unidade atende somente pessoas que contribuem com o SACEP, o Plano de Saúde do Estado. As imagens que vamos mostrar agora chegaram pelo nosso WhatsApp e foram enviadas pelo parente de um idoso que fez cirurgia aqui. Paredes com infiltração e mofo. Ventilador cheio de poeira e é o único para aliviar o calor dos pacientes internados neste setor. Buracos no forro do teto. Isso foi no terceiro andar, onde ficam algumas enfermarias. As telas de proteção das janelas estão rasgadas e do lado de fora muitos pombos. Um perigo para a saúde. O aspecto do banheiro também não é dos melhores. Box quebrado, sujeira, sabão líquido em garrafa d'água. Não há barras de apoio nas paredes para facilitar a vida de quem está em recuperação. Esta acompanhante ficou no chão, teve que dormir num pedaço de espuma. Procuramos o IRH, Instituto de Recursos Humanos do Estado, responsável por administrar o hospital, que faz 4.500 pronto-atendimentos, 1.600 atendimentos ambulatoriais, 100 mil exames e 400 cirurgias por mês. De acordo com a direção, uma obra foi iniciada em 2015, mas ainda não terminou. A previsão é para daqui a dois meses. 84 leitos foram reformados e climatizados. Faltam 16. Sobre a denúncia, o IRH explica que tem tentado resolver os problemas que surgem, mas não pode parar a unidade. A denúncia não traz nada ruim sobre o tratamento dado pelas equipes médicas e de auxiliares. A dificuldade mesmo é quanto à estrutura do prédio. A Defensoria Pública do Estado foi acionada. A primeira providência é notificar o presidente do IRH amanhã para que em 48 horas ele responda o que está acontecendo. E através desse ofício, se a gente não conseguir resolver através de uma mediação, que realmente o nosso viés é tentar resolver na paz, aí a gente, baseado nas nossas informações, a gente vai colher mais dados e entrar com a ação na justiça. E você, está gostando aqui do nosso NETV segunda edição? Comentei com a hashtag NETV, primeira edição com o Alan Henrique, aqui nos comentários do YouTube, que nós iremos agradecer muito. Compartilhe aqui com a gente tudo o nosso NETV, interage aqui com a gente, tá certo? E vejo seguir aqui no NETV. Alunos de escola pública ganham mais de 200 medalhas e mais de 100 prêmios nas Olimpíadas de Matemática Brasileira, lá no Centro de Conversos. O NETV volta em instantes. Pois bem, gente, estamos aqui estreando o nosso NETV segunda edição, né? Que eu não fiz, né? A gente fez aqui agora o nosso NETV. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência e preferência aqui no nosso canal, né? Seja muito bem-vindo aqui ao NETV, né? Passei esses dias sem gravar porque eu tava com um probleminha aí de doença, mas agora eu tô melhor, né? Graças a Deus, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência aqui no nosso canal, tá certo? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no youtube.com.br Jornalismo do Alan Henrique. Curta a nossa página, todas as minhas sociais, o arrobaalanhenrique.tv, que é o Instagram, o Facebook Alan Henrique, também oficial, e entre outras redes sociais, tá certo? Muito obrigado mesmo aí, né? O Cleiton que tá nos acompanhando aqui agora, muito obrigado. O Gilson Rubens também, que a RQTV tá contando dois anos. Muito obrigado aí a todos vocês, todo mundo que nos acompanha do sertão até o litoral aqui de Pernambuco, aqui no NETV segunda edição agora de noite, né? Daqui a pouco tem a novela Pega Pega e em seguida tem o Jornal Nacional, tá certo? A gente vai entrar agora com o nosso NETV segunda edição. Estamos de volta com o nosso NETV segunda edição. Muito obrigado pelo cara, em preferência aqui na Globo Nordeste. E olha gente, uma notícia boa, porque alunos de escola pública ganharam mais de 200 medalhas e também mais de 100 prêmios nas Olimpíadas de Matemática Brasileira, aqui no Centro de Conversões, em Olinda. A notícia foi muito boa para os pais. Acompanhe a reportagem agora. Já na entrada, uma mostrinha de que esses meninos vivem muito de bem com uma matéria que mete medo em muita gente. O Tangram, ele é de origem chinesa, mas ninguém sabe quem criou. Por exemplo, aqui eu tenho um paralelogramo. Se eu pegar dois triângulos pequenos e formar assim, nós podemos ver que tem a mesma forma. Aqui. Ou seja, isso, eles têm a mesma área e o mesmo perímetro. Eu acho matemática uma das minhas matérias favoritas, porque exibe muita lógica. Outras matérias você não precisa tanto pensar muito, mas matemática sim. A Olimpíada Brasileira de Matemática, para estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e para os do ensino médio, revelou muitos craques em Pernambuco. 114 ganharam medalha de bronze. Estudantes como Rafael, do Colégio de Aplicação. Tipo, eu acho divertido fazer as questões e etc. Aí isso me incentiva bastante a fazer tanto provas quanto atividades no geral. 47 estudantes ganharam medalha de prata. 16, medalha de ouro. Como Renato, do Colégio Militar do Recife, que sabe que a conquista de agora pode fazer muita diferença lá na frente. Como eu tenho interesse pela área de exatas, eu tenho o melhor desempenho logo agora em matemática, eu vejo que eu vou ter mais sorte no meu futuro. Todo mundo subiu ao palco para receber a premiação. Inclusive 1.219 estudantes que conquistaram a menção honrosa. O governador Paulo Câmara e o secretário de Educação do Estado, Fred Amâncio, participaram da entrega das medalhas. Educar é muito mais do que passar um conteúdo. Educar é preparar o estudante e estimulá-lo para novos desafios. E eu acho que um trabalho como esse cumpre esse papel de não apenas estimular o desenvolvimento dos estudantes na área de matemática, mas a matemática é uma área básica que cumpre o papel importante em outras disciplinas, mas também estimula eles a quererem se desenvolver, a querer melhorar e, consequentemente, a gente está contribuindo para a melhoria da educação no nosso Estado. A Olimpíada Brasileira de Matemática foi realizada pela 12ª vez como forma de estimular o estudo nas redes públicas do país todo. A gente está premiando o sucesso, o esforço, a superação, está dando valor ao mérito do esforço dos alunos, está premiando os melhores e depois também é uma festa, né? É uma festa e todo mundo se diverte. Um amanhã para deixar esses meninos, os professores e as escolas, que também receberam homenagens, de bem com o esforço que fazem pela educação. E olha, gente, o nosso CNTV vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, siga todas as minhas sociais, tá certo? Muito obrigado, gente, por ter um salento para a gente voltar amanhã, se Deus quiser. Fica agora com mais um capítulo inédito da novela Pega Pega. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus